Bom dia amigos do meu canal, Bonsai Tamashiro, Faça Você ou Seu Bonsai Gente, hoje eu vou ensinar pra você a fazer uma composteira orgânica Você às vezes já até ouviu falar, mas não sabe o que é Então hoje eu vou te explicar passo a passo o que é uma composteira orgânica Aqui a gente vai conseguir fazer dois tipos de adubo O líquido e o sólido É o melhor adubo que existe pra sua planta Porque é orgânico, então você não vai gastar dinheiro Você vai apenas estar usando o resto de alimento Pra você poder adquirir esses dois tipos de adubo Pra não perder o costume, vou te ensinar passo a passo depois da vinheta Gente, vamos lá É o seguinte Eu vou te ensinar primeiro a montar o sistema Aí depois com ele montado eu vou explicar como que funciona Pra ficar mais fácil Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando com três baldes Mas na verdade, pra você iniciar, dois baldes são necessários O terceiro balde a gente só vai usar quando esse balde encher Quando ele ficar cheio A gente vai subir A gente vai, na verdade, vai só acrescentar em cima o outro balde Então você pode iniciar com dois baldes Não tem problema Às vezes você tem dois baldes na sua casa E às vezes você não começou ainda porque não tem o terceiro balde Mas você pode iniciar com dois baldes apenas E o terceiro você vai poder usar ele mesmo Depois de balbear um mês, um mês e meio Que você vai ter que usar o terceiro balde Então você pode iniciar assim com dois baldes, tá Você pode fazer com balde quadrado, esses baldes redondos Você pode usar aquelas caixas quadradas Que também fica muito legal Você pode usar o que você tiver de recipiente Você tem que atentar em fazer os detalhes corretos Porque senão não vai funcionar Então, o que você vai fazer? Eu sugiro que você faça balde por balde Pra você não furar ele errado, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte Eu vou te ensinar a fazer a parte de baixo Que é onde vai ficar a parte líquida Você pode ver, eu tive que suspender aqui Tem que ter uma base embaixo Pra ficar um pouco suspenso Pra você poder pegar o chorume aqui embaixo Que é o líquido, né Tem uma torneirinha aqui Então tem que ter uma altura elevada do chão Pra ficar mais fácil pra você poder pegar o líquido Então, você vai separar o primeiro balde Que vai ser o de baixo Você vai fazer um furo bem embaixo dele Pra colocar uma torneirinha Essas torneirinhas de filtro Que eu acho que é a mais ideal, né Porque ela é pequenininha Não fica muito grande Fica mais delicada Então você vai colocar uma torneira de filtro, tá vendo? Tem que atentar Pra não ficar muito baixo Senão você não consegue colocar essa ruela de dentro Que é a que vai apertar ela Eu abaixo o máximo que eu pude, tá vendo? Então vai ter um furo aqui embaixo Pra colocar essa torneira A tampa Você vai fazer um rasgo nela Você vai marcar mais ou menos Uns dois dedos Aqui da borda Aqui é onde encaixa o balde Então você mede dois dedos mais ou menos E corta aqui E você vai retirar esse miúdo aqui Então A sua tampa vai ficar assim Tá vendo? Você vai colocar Uma tela Você tem que colocar uma tela aqui Você pode colocar meia fina Eu particularmente não coloco meia fina Porque ele é muito fininha Então com o tempo O chorume Ele vai Meio que coagular E vai atrapalhar a drenagem Desse chorume Então eu peguei uma tela um pouco mais grossa E dobrei ela em três partes Então ficou muito interessante Então você estica essa tela O seu balde E coloca a tampa Pra poder esticar O que eu fiz? Você não precisa de fazer isso Eu fiz pra poder Me dar garantia Eu coloquei alguns parafusos Na tampa Tá vendo? Por quê? Porque tá pressionando a tela Então eu não corro risco de Da tampa Voltar pra cima Então E eu pintei também Porque eu achei que ficou mais interessante Então o primeiro balde Você vai colocar Uma torneirinha embaixo Você vai furar A tampa E colocar a tela Somente isso Então esse daqui Vai ser A parte De baixo Onde vai estar A parte líquida O segundo balde O que você vai fazer? Você não vai furar A tampa de cima Não fura nada Não pode furar Tá bom? A tampa tem que ficar Do jeito que ela Que ela tá Normal Você vai furar Na lateral do balde Aqui ó Tá vendo? Os furinhos Você precisa de furar Pra quê? Pra passar Oxigênio aqui Depois você vai entender Então você vai furar Aqui em cima E aqui embaixo Olha só você ver Tá vendo? É importante Que você faça Bastante furo Embaixo Pra poder Ter uma drenagem Muito boa Do nosso chorume E faça furo Não muito fino Porque as minhocas A gente vai trabalhar Com minhoca Não aqui Mas no balde de cima Que é o terceiro balde Elas precisam passar Por esse buraco Aqui Então não pode ser Um buraco muito fino Tem que ser No mínimo De oito milímetros Pra cima Tá bom? Então você faça Bastante o furo Embaixo E na lateral Como esse aqui Vai ser o nosso O nosso segundo balde Então As minhocas Não vão passar por aqui O que vai passar por aqui Vai ser somente O chorume Que vai ser coado Automaticamente Nessa peneira Tá bom? Então esse balde Vai vir aqui em cima E a tampa Intacta Não pode mexer nela Porque ela vai estar Aqui em cima Então se ficar de fora Se ficar na sua horta Por exemplo Não vai entrar água aqui Aqui não entra Tranquilo Aqui também não entra não Porque depois com o piso Esse aqui vai estar vedado Então o que acontece? Então tá aqui A primeira parte Só tem furo Na onde vai a torneira E na tampa Que vai ter a telinha O segundo balde Vai ter furo embaixo Dele todinho E na lateral Então eu vou te ensinar agora É você Trabalhar o terceiro balde Tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A tampa desse balde A gente vai recortar ela Por que a gente vai recortar ela? Essa tampa aqui Ela vai subir Pro terceiro balde Ela vai ficar na verdade Nesse último balde E essa tampa aqui Eu vou cortar E vou colocar aqui Então esse último balde Vai vir aqui em cima Então o que acontece? O chorume Ele vai sair daqui Vai passar por esses furos Vai cair Nesse 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 segundo balde E vai vir pro terceiro Então Eu tenho que ter Um corte nessa tampa Esse último balde É Mentira Nesse balde aqui Não tem que ter tela Tá bom? A tela é só No primeiro balde Tá bom? Então Essa tampa A gente vai abrir ela Como eu te disse Você vai medir aí Mais ou menos É Dois dedos Da borda E vai fazer Aquele corte Lá Então Tá feita Se você tiver um estilete Você pode usar Que o estilete Ele corta bem Tá bom? Então Essa tampa Vai ficar Em cima Do segundo balde E esse balde Vai vir por cima dela Tá vendo aqui Ó Então Os buracos Que tiver aqui No fundo do balde Vai permitir Com que o shurumi Caia No segundo balde Tá bom? Deixar aqui De uma vez Colocar aqui E nesse balde E nesse balde O que a gente vai fazer A gente vai repetir Esses furos Da laterais A gente vai fazer Todos eles aqui Com uma broca Mais fina Não precisa de ser Muito grossa E aqui embaixo A gente tem que fazer Com um lino Oito milímetros De oito milímetros Pra cima Então Eu vou fazer Os furos Aqui na lateral E aqui no fundo Tá bom? Então você acompanha Oito milímetros 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 Bom gente, terminamos aqui então. Então a gente fez o furo no fundo do balde, tá vendo? Fizemos o furo nas laterais e fizemos o furo na tampa. Agora eu vou te explicar passo a passo como que funciona a nossa composteira. Vou explicar porque que não é necessário de início o terceiro balde. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos pegar o primeiro balde. Você vai juntar na sua casa aí restos de legumes, de fruta e de verdura. Casca, semente, o que sobrou desses próprios materiais. E você vai adicionar tudo isso aqui dentro. Como é que funciona? Você vai ter que usar, eu vou te ensinar, tá bom? Eu tenho aqui, eu vou... Melhor fazer o seguinte, então. Eu vou colocando aqui e vou te explicando o tipo de material, tá bom? Então, eu vou pegar a minha câmera, o meu celular, vou montar aqui e vou te mostrar. É interessante você saber que esse sistema aqui, ele não dá cheiro. Você tem que ter uma tampa em cima, toda lacrada, pra não dar cheiro. A minha composteira, ela vai ficar aqui no nosso estúdio improvisado. Então, durante os meus vídeos, você vai ver meu composteiro aqui. Porque ela não dá cheiro. Não dá cheiro, tem que ter a tampa, pra não dar mosquito também. Então, vamos lá. Eu vou... Vou pegar o celular e vou te mostrar como é que funciona. Gente, vamos lá. Então, primeiro... Tá vendo aqui, né? Embaixo, nós temos o primeiro balde, tá bom? Lembra que eu te falei, isso aqui é só por causa da câmera, tá? Mas é daqui pra cima que você vai ter que suspender ele. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro recipiente, onde vai ficar o adubo líquido, tá bom? Então, aqui em cima vai começar o nosso sistema. Então, eu vou ter que colocar aqui primeiro, o húmus de minhoca. Você vai estar adicionando aqui dentro, a sua terra com a minhoca, tá bom? Gente, é importante que você adquira a minhoca californiana. Por quê? Porque ela se multiplica com mais facilidade. Você pode usar a outra, mas a outra pode demorar um pouco mais pra você adquirir o resultado. Então, a californiana, como ela se multiplica com mais facilidade, Então, a chance desse chorume, desse adubo, ser produzido em menos tempo, é muito maior. Então, você vai adicionar o resto de legumes, tá vendo? No dia que eu comecei a fazer a composteira, eu já separei uma vasilinha e coloquei tudo dentro dela. Então, eu vou premenjar aí, já guardando. Vocês podem ver, tá vendo? Já tem um líquidozinho ali dentro. Como é que funciona o sistema? Então, depois eu vou explicar pra você. Deixa eu acabar de... Deixa eu te explicar direitinho, depois eu vou mostrar como que funciona. Ó, você vai separar, né? Você vai fazer aí uma camada de humus, né? Com a minhoca. A segunda camada, você vai colocar o material que você separou, né? De legumes e tal, o material orgânico. Depois, você precisa de colocar por cima desse material aqui molhado, um material seco. Você pode colocar folha seca, você pode colocar resto de grama, quando você corta grama, aquela grama mais seca. E você pode usar também o esterco de vaca. Só que tem que usar ele curtido, não pode ser ele molhado, ele úmido. Tem que ser ele bem seco. Então, eu aqui hoje vou usar o esterco de vaca. Por que que a gente tem que colocar, adicionar esse esterco de vaca? Justamente, pra não ficar muito úmido. Esse meu sistema aqui, pra não gerar muito cheiro, não gerar bicho, não gerar mosca. Então, você precisa de adicionar um pouco de essa matéria seca. Então, você vai somente jogar por cima, tá bom? Então, não precisa de você misturar, porque a própria minhoca vai fazer isso. Então, como é que vai funcionar? Eu vou voltar com a câmera aqui, pra mim te explicar direitinho. Então, como que funciona? A gente tem aqui embaixo, a minhoca, né? Com aquela terra própria dela. E a gente colocou em cima, aquele material orgânico. Que é o resto de fruta, de carne, de legumes. E logo em cima, a gente jogou uma parte seca, né? Que eu que usei, no caso, o esterco de vaca. Então, essa parte seca, ela vai impedir que fique muito úmido ali, a princípio, né? Que não dê muito cheiro e tal. Então, essa é a função da parte seca. E a própria minhoca, ela vai sair do húmus dela e vai revirar essa matéria orgânica. Ela vai subir pra se alimentar, vai descer. Então, nesse processo que ela estiver fazendo, ela vai estar misturando automaticamente esse produto aqui dentro. Então, o que você vai fazer? Você, toda vez que você jogar uma parte de legumes, de matéria orgânica, você tem que, por cima, jogar uma parte seca. Por exemplo, semana que vem, se eu for jogar mais uma parte de legumes, eu jogo a parte de legumes e, por cima, novamente, jogo uma parte seca. Depois, jogo mais legumes e, novamente, uma parte seca. Então, sempre tem que ter uma parte seca. Porque essa parte seca também, ela vai ser o meu adicional no meu adubo, entendeu? E, depois que esse balde encher, que isso vai demorar muito, porque toda vez que você preenche ele, depois de alguns dias, o nível dele abaixa. Então, vai demorar muito pra poder encher ele. Depois que ele ficar cheio, super lotado, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar, né, essa tampa dele, né, que é a tampa que tá selada. Vamos tirar ela. Vamos colocar a tampa que tá aberta, por cima dele. Né, vamos fechar. Fechar direitinho. Então, nós vamos fechar, vamos colocar o nosso terceiro balde, né, vamos tampar ele e vamos colocar o nosso terceiro balde. Então, o que a gente fez aqui, né, suponhamos que ele tenha enchido. Nós vamos começar esse processo no balde de cima. E as minhocas que estão aqui, elas vão passar o terceiro balde. E depois que você estiver na metade, espera mais ou menos na metade, que você vai ter mais ou menos a certeza que uma boa parte das minhocas que estavam aqui, elas passaram pra cá. Então, você vai retirar esse balde. Você vai retirar esse balde. Eu não vou tirar aqui não, porque tá com material que eu esqueci. Você vai retirar ele e vai descer com esse balde. E vai jogar esse adubo aqui, que você já tem. Você pode misturar na terra e jogar na sua horta. Pode misturar na sua planta. Mistura no substrato do seu bonsai. Você pode armazenar na sua horta também. E você vai esvaziar esse balde, né. E quando esse encher, ele vai estar aqui embaixo. Quando ele encher, você faz o mesmo processo. Você vem e adiciona ele. Então, você vai fazendo esse ciclo. Entendeu? E daqui a 30, 40 dias, eu vou vir aqui embaixo e já vai ter chorume já. Vai ter chorume aqui embaixo. Então, esse chorume, ele é muito forte. Tá bom? Você não pode regar a sua planta diretamente com ele. O que você colher aqui, você vai multiplicar ele em 10 partes de água. Você dilui em 10 partes de água. Aí sim, você pode ir lá regar a sua planta. Você pode regar aqui o seu chorume de 15 em 15 dias que tá bom. Então, gente. O vídeo é isso daí. Se ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários, tá bom? Pra mim poder estar explicando pra você melhor. Espero que o vídeo tenha ficado bastante ilustrativo. Espero que você tenha entendido. O sistema é muito tranquilo, tá bom? Não tem dificuldade. É muito simples de fazer. Como eu já disse, já não dá cheiro, não dá mosquito. Se você não pôr a última tampa, vai dar mosca, vai dar mosquito, um monte de coisa. Mas você tem que colocar a última tampa pra não gerar esse mosquito. E esses furos aqui, é necessário pra gerar também um oxigênio aqui dentro. Entendeu? Então tem que fazer esses furos. E é muito importante você saber que você não pode colocar aqui dentro carne, nem arroz e nem feijão. Porque se você pôr esse tipo de material, vai dar bicho no seu composteiro. E isso não é legal pra gente. Isso não é ideal. Então não põe a carne, não põe arroz e nem feijão. Não põe o resto de comida aqui dentro, tá bom? Comida no caso que tava temperada, você não põe aqui legume que sobrou, temperado. Eu não coloco. Então não coloque nada disso aqui. Só coloque o que sobrou do que você picou, aquilo natural. Fruta, legume, verdura. Entendeu? Então se você também quiser, eu vou colocar ali, eu esqueci, pegar a borra de café, né? Ela já curtida também, depois que você coou, que secou aquela borra, você pode jogar por cima também, que é muito bom. Você pode pegar a casca de ovo, bater no liquidificador, fazer aquele pó e jogar também. Porque tudo que você colocar aqui dentro, você vai estar agregando pro seu adubo. Tanto o sólido quanto o líquido. Então tudo que você tiver de orgânico, coloque aqui dentro, que você vai ter um excelente adubo, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se ficou alguma dúvida, você põe nos comentários aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Nosso canal tá crescendo, queria agradecer a você por isso. Então eu queria te pedir pra você divulgar com quem você conhece. Que você sabe que gosta de bonsai, de plantas. Então compartilhe com seu amigo esse vídeo, nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, não esqueça. Tudo que a gente fizer, com todos os vídeos, você vai receber no seu celular aí a notificação. Então muito obrigado, que você tenha um bom dia e que Deus te abençoe.